Eu continuo aqui na Brux, ao lado de Cristiano Araújo, a nova sensação do mundo sertanejo. Tinha uma dupla com outro cantor e agora tá na carreira solo. Cristiano, e aí? Como é que vai rolar agora? Agora você não para mais, né? Eu costumo dizer para os meus amigos que agora sou eu e Deus, né? E o público, né? A gente tá aí nessa nova fase da nossa carreira. Eu digo nossa porque envolve várias pessoas, né? Então, e tô aqui de novo na Brux, né? Que eu já me sinto em casa aqui em Cuiabá. E tamo aí, vamos fazer um trabalho bacana mais uma vez aqui, né? Firmando o golpe na carreira do Cristiano Araújo agora. Cristiano, deixa uma mensagem para a galera de Cuiabá. Negócio de fã-clube, se você tiver também. Se for formar um fã-clube, dê seu telefone de contato para a galera aí, seu site. Olha a moçada de Cuiabá que já curte o nosso trabalho, curte o Cristiano Gabriel. Eu costumo dizer, como o Edson falou aí, tá fazendo a turnê dele, que quem canta não para. Então, a gente tá continuando com o mesmo trabalho. Por favor, compareça o nosso show sempre, leve o nosso nome aonde for. Que é isso, diz que o artista depende. Então, por favor, abraçam a causa Cristiano Araújo agora.